Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e é o seguinte, hoje eu não vou dar continuidade ao jogo não. O que eu vou fazer? Eu voltei aqui com a viagem rápida para o primeiro acampamento, o abrigo protegido, porque eu vi, eu estou vendo aqui no mapa, que eu acabei deixando passar muitos fragmentos, muitas coisas que iriam estar me ajudando a evoluir melhor os equipamentos, a dar um up mesmo nas armas que eu estou aqui hoje. Então o que acontece? Eu vou dar uma vasculhada mais detalhada por aqui para ver se a gente consegue, se eu consigo coletar esses fragmentos. Então vamos lá, essa floresta aqui ela é bem densa, ela é bem escura, mas com cuidado eu acredito que a gente consegue, consegue levar, opa, ó, vários passarinhos. Bom, o que mais é para caça, né? Mas eu vou dar um, opa, não, 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 não tem nada não. Mas deixa eu tentar passar o pente fino bem bacana aqui, para nada ficar para trás. Deixa eu subir aqui, aqui é um pouco alto, talvez aqui eu consiga ter uma visão melhor de algum item pendurado, no solo, alguma coisa assim. Bom, parece que aqui nessa área, eu já catei o que tinha de catar. Vamos dar um pulo aqui. Pá, 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 pá. Nada. Vamos dar uma explorada aqui melhor. Eu lembro também que nesse mapa aqui, não, no próximo, no próximo, foi a primeira vez que eu, que eu encontrei lobos. Olha lá no chão, parece alguma coisa lá embaixo, hein. Eu encontrei lobos, olha um corpo. Ah, é, foi nesse corpo aqui que eu peguei o arco. Foi nesse defunto aí que eu peguei o arco. Eu sei que aqui nesse mapa tem um... Ah, aqui, ó, beleza. Isso aconteceu de novo. O Príncipe Koshka. Ele estava no português da última noite. Ninguém ouviu nada. E essa manhã, eles encontram o seu helmeto. Nada mais. Beleza, pegamos mais um diário. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Esse como é o primeiro... O primeiro acampamento, o primeiro mapa, eu acredito que não deva ter muita... Opa. Opa. Olá, querida. Eu vi você aí, tá? Eu vi você. Só que eu vi você... Olha, aquela árvore ali. Tá vendo, ó? Essa árvore, ela tá aqui, né, no começo. Porém, ela tá enrolada em corda. E eu só pego a flecha com corda bem mais pra frente no jogo. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui, e olha lá em cima, já vi que tem algumas coisas. Então, o que eu tô fazendo aqui, o jogo, ele propositalmente já faz isso. Que é justamente pra pessoa jogar e depois voltar. Voltar pra tá recolhendo algumas coisas. Vamos lá, vamos jogar uma flecha aqui com corda normal, só pra balançar a árvore. Não deu nada, não caiu nada. Deixa eu tentar chegar lá, do outro lado. Acho que pulando assim... Ela não é a mulher maravilha, né? Apesar que tem alguns momentos que ela parece ser. Ó, aqui parece que tem... Não, foi... Não tem pressão nada. Olha ali, ó. Aqui tem flecha. Flecha. Flecha tá tranquilo, ó. Ali tem mais alguma coisa que tá brilhando. Será que é alguma caça? Não, vamos lá ver. Frutinhas, frutinhas, frutinhas. E aí, querida? Toda portagem que eu tiver, eu vou dar uma caçada. Porque as caçadas dão umas XP ali de... Pra upar a minha habilidade de caça. Bom, aqui é o fim do mapa. Não tem como eu prosseguir ou continuar. Beleza, aquilo ali é... Passarinho e... Opa, aquilo ali é uma caixa. Vamos lá pegar a caixa. Passar o rodo em mais um. Ah, não. Na verdade não é uma caixa. É uma caça. Vamos nessa. Não vamos dar mole não, ó. Opa. Olha só. Oxe. Coelhinho morreu. Morreu atrasado. Fala, viado. Vem. Te passo a lambida, rapaz. Opa. Mais umas frutinhas. Eu acredito que... Que essas frutinhas... Apesar que não. Elas dão XP. XP no caso. Então elas estão evoluindo a habilidade dela de... Caça, sobrevivência. Alguma coisa assim. É importante dar uma boa de uma caçada. Porque eu já percebi que a gente consegue upar as habilidades. Dessa forma, né? Olha ali, tem mais uma caça. Aqui é um penduricalho. Beleza. Rapaz. Vai virando um caçador, hein? Foi, ó. E dá 50 quando mata uma... Opa. Ganhei um troféuzinho, hein? A grande caçadora. Legal. Beleza. Esse aqui é um pente fino bem passado. Tranquilo. Opa. Pode perder a oportunidade. Se... Olha lá, ó. Aquela corda, cara. Eu tenho que voltar lá pra eu pegar e... Subir em cima. Por que ela tá olhando pra lá? Passei que ela olhou pra ali. Será que ela viu o que? Aquele coelhinho ali? E outra coisa. O fato de você ficar aqui fazendo essas caças. Dando essas caçadas, né? Digamos assim. Você... Além de upar, né? A sua habilidade de caça. Você também treina. Porque não é só chegando e metendo flecha. Não sei o que que tem, não. Pô. Às vezes é chato, difícil pra caramba você acertar. E com esse treinamento você fica porreta. Olha só. Eu vou subir por aqui. Eu vou passar por essa árvore. Mais 15. Flecha otlotada. Ó. Fala... Beleza. Olha o coelhinho, ó. Rapaz... Essa foi longe, hein? Tá vendo? Essa... Essa corda tá aqui. Eu ainda não sei por quê. Ela não tem porquê estar... Ah! Opa! Olá, meu compadre. Será que esses tótens, eles estão uns 10 aqui, cara? Nesse mapa? Pô, eu acredito que sim. Olha lá, ó. Não. Opa! Pode perder a oportunidade. Eu mato mesmo. Ô, coelhinho. Olha. Olha lá. Escapou. Miserável. Bom... Vamos lá, que eu acredito que aqui já foi. O que tinha de ser aqui... Já foi. Calma, seus coelhinhos. Fica tranquilo, que eu só tô passando. Ó, mais um cervo ali, que vai virar viado. Tchau. Agora... Bom... Eu acho que aqui tá bacana. Eu acho que eu tô conseguindo passar um pente fino bem passado aqui. Deixa eu... Ir pro outro lado. Aqui eu também já vim. Vou só ver se tem algum tótem pendurado por aqui. Não. Deixa eu ver pro lado de cá. Ó. Do nada... Brotou... Esse defunto aqui. Caraca, o escorpinho não some não, vai? Depois que eu colhi a recompensa... E é bacana se eles sumissem, né? Porque são daqui a pouco que isso aqui vai virar um cemitério. Pô, é chatão ter que ficar jogando esse instinto superior toda hora, mas... Importante... Pra tentar não deixar passar nada, ou pelo menos o mínimo possível, né? Caramba, bicho. Deixa eu ver se a parada tá muito bem escondida. Esses tótens. Esses tótens. Nesse lugar aí, pra dar continuidade ao mapa. E eu não queria... Eu não queria fazer isso agora. Bom, eu... É como eu falei, eu não sei se aqueles dez tótens estão espalhados aqui. Deixa eu voltar lá na fogueira, que lá na fogueira você consegue dar uma olhada pra ver se tem mais coisas. Eu... Eu acho que estão todos aqui, mas... Estão todos aqui nessa área. Mas eu acho melhor... É... É... Aí você teria que ser... Bang, bang, tiro certo. Aí, tá vendo, ó... Próximo a esse acampamento tem mais umas paradinhas. Ó... Acampamento 3 barra 3. Documentos 4 barra 5. Mas nesse caso é na área da floresta, né? Que a área dessa floresta são esses dois acampamentos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um pulo nesse acampamento aqui. Porque pode ser que aqui... Tenha... Outras cocitas más. Vamos ver. Ó... Nesse daqui... Eu já sei que tem um... Tipo um baú aqui que eu não consegui pegar porque eu precisei... Eu precisava antes dar uma olpada no meu... No meu machado. Peraí que eu tô emplado errado. Peraí que eu tô emplado errado. Caramba, mas que breu, velho. Só acender um foguinho aqui pra ver se... Não faz diferença nenhuma. Pega essa porra. Pega essa porra. Aqui, ó. Esse eu não peguei quando eu vim aqui pela primeira vez. Porque eu não tinha como. O meu machado ainda era um machado juvenil. Ele ainda não estava upado. E aqui sim. Aqui eu sei que tem lobo, Manus Brau. Aqui tem uns lobão sinistro. E o bagulho aqui é doido. Mas aqui... Deixa, deixa esses lobos vim. Deixa que eu vou de pistola, bicho. Eu vou de pistola botar esses bichinhos pra danar. Ó... O controle começou a piscar aqui, velho. O controle começou a piscar. Olha lá, ó o peduricalho lambado. Caramba. A uma mulher. Opa. Caixinha. Obrigado. Volte sempre. Viadinho ali. Opa, opa. Eu vim aqui da primeira vez. E por aqui eu sei que tem uns lobos, mano. Por aqui eu sei que tem uns lobos. Mas vambora, bichinho. Vou meter as cara. Deixa os lobinhos vim. Deixa os lobinhos vim. Porque agora eu tô pesadão. Agora eu tô pesadão. Agora eu tô pesadão. Carregando vários pente. Olha, ali tem uma flechinha. Aqui tem... Tem alguma coisa que eu vou lá ver. Ah, rapaz. Aqui tem uma flecha também. Só dá a impressão que tá de madrugada, que tá amanhecendo, mas não tá em nada. Ó. Opa, tô escutando uns galhos rangendo aí. Bora, filha. Ó. Tem umas paradas piscando. Olha aqui o penduricalho aqui, ó. Não. Faz de flecha. Vai ficar dando tiro. Ouço passos. Tô bolado com esses lobão da meia-noite, velho. Caramba, nem olhei quantos penduricalho faltam. Mas vambora. Opa. O que é aquilo ali, velho? Pô, essa floresta aqui tá com bastante flecha espalhada por aí, hein? Ó. Ó. Ah, não, velho. Só falta ser uma tumba. Olha aí, mano. É tumba. É tumba. Rapaz, não, velho. Eu não vou entrar nesse momento nessa tumba, não. Vou entrar aqui mais tarde. Agora o meu objetivo é outro, neném. Vamos lá. Opa. Beleza. Caçadora de Relíquias. Máscara no de Oni. Opa, tem segredo nessa máscara aqui, hein? Opa. Tem uma etiqueta de preço. Parece que estava uma... Parece que tem uma réplica. Hum, 49,94. Baratinho, baratinho. Mas tá beleza. Tá beleza. A gente tá conseguindo completar o nosso objetivo, que é justamente esse. É pegar o que estava faltando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui mais pra dentro. Porque... Opa. Caixinha. E frutinha. Rapaz, eu tô achando que... Acabou os lobinhos. Eu lembro que uns lobos mal avançou em mim aqui pra caramba quando eu vim aqui a primeira vez. Às vezes é porque... Eles estavam em algum outro local. Eu lembro que eu achei lobo por aqui. Eu vou mesmo, irmão. Se tiver lobo aí eu vou... Eu vou... Vou... Passo o rodo. Vou passar o rodo no lobinho. É, eu acho que... Tem lobo não. Bom, já que não tem lobo, ouço passos, ouço passos. Mas parece que era só um coelhinho. Uma paradinha assim. Deixa eu dar uma olhada, aproveitar que eu tô aqui. Perto de um foguinho. Aqui é um acampamento. Vou dar uma olhada no mapa. Ah não, pô. Aqui não dá pra eu olhar o mapa não. Só dá pra eu olhar o mapa. Aqui provavelmente era só um checkpoint mesmo. Porque eu lembro que aqui a gente entrou numa... Numas ruínas aí. Tá, opa. Darlene, pense. Pense antes de registrar esses papéis. Eu... Eu subi o último de minha fortuna dentro dessa expedição. Mas tudo vai voltar 10... 3. Faltam 3. Viadinho, eu vou te matar. Tchau. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos continuar a nossa exploração. Ó, tem um morto lá. Tem uma flechinha lá. Vambora. Essa ponte aqui, eu acho que eu vi nela. Já passei por aqui. Deixa eu ver aqui debaixo aqui. Opa, aqui não é lugar pra ir não. Aqui tem uma... Tem uns bagulho doido ali. Opa, opa, opa. Ponte quebrada. Ah lá, tem alguma coisa ali. Ah não, mas é... Eu vou dar uma olhada debaixo dessa ponte aqui. Na outra ponte tinha... Tinha um berego-devo. Tinha uma paradinha. Porra, olha aí, bicho. Olha aí, bicho. Tá legal. Faltam dois. O objetivo tá quase sendo completo, hein. Vamos lá, vamos lá que deve estar por aqui. Porque eu já dei uma boa registrada nessa... Nessa... Nessa floresta aqui. Vamos lá, faltam apenas dois, hein. Olha o coelhinho bugado ali. Ah, tá bugado. Ela tá subindo. É, coelhinho. Quando morre faz um barulhinho bonitinho. Opa, eu vi você olhando pra cá, hein. Eu vi você olhando pra cá, hein. Eu vi... Agora é só um, meu camarada. Vou continuar nessa rota aqui, velho. Vou continuar nessa rota aqui, porque eu peguei dois já. Né? Vai que tem o... Vai que o último, o derradeiro... Tá por aqui. De Buenas. Olha lá, ele. Ah, moleque. Beleza. Completei o sacrilégio. Opa. Eu vi você olhando pra cá, hein. Tem mais alguma coisa por aqui? Deve ser a flecha. Completei. Beleza. Deixa eu dar uma olhada lá no acampamento. Pra ver como é que estão as coisas. Eu acredito que falte mais algumas coisas pra eu cumprir. Mas... Beleza. O negócio agora é eu lembrar do caminho de volta, né. Um coelhinho aqui, ó. Pô. Sobe... Opa. Que isso? Defunto aqui, hein. Vamos lá. Não. Esse aqui é o caminho... Eu vou entrar aqui. Mas agora não. Daqui a pouco. Mas agora não. Olha lá, ó. Tá ali. Tá ali. Opa. Esse é um caminho que eu não fiz, hein. Esse é um caminho que eu não fiz ainda. Mas tá de boa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Tem um tesouro do GPS. Pô. Só tem um tesouro do GPS, cara. Pra eu achar aqui nesse... Nesse esqueminha aqui. Bom. Mas é isso aí, pessoal. É... Eu vou... Vou finalizar o vídeo por aqui hoje. Valeu mesmo por quem acompanhou até aqui. Deixa aquele like. Se inscreve no canal aí. Que é isso aí. Fui.